Meus amados e queridos, eu saúdo a todos nesta noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus Amém? Eu vou trazer a palavra, mas vamos cantar, Roçana? Vamos minha filha, vem cantar Vem louvar Oh Jesus, relembro, relembro, vem pra cá Aleluia Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso Deus é tão bom, irmãos, que a cada dia eu fico mais novo Mais novo Deus é maravilhoso Aleluia Aleluia Bendito seja o Senhor Aleluia Glória a Deus Oh Aleluia Aleluia Contigo Saltarei muralhas e destruirei Exército Pois nada É impossível para Ti És vencedor Também serei Nada vai me perder Eu cantarei Eu cantarei A arma teu inimigo se render Como fez pra mim A sua voz De trovão confunde De trovão confunde o inimigo meu Ele fugirá Nada vai me derrubar Nada vai me derrubar Nada vai vencer ou vencer Esse monte Onde a cruzeira os bênçãos O Senhor me dará Esse monte Eu chegará Quando eu voltar Se a poder se aperfeiço Em mim Posso cantar Todo um abraço Naquele que me fortalece Toma Todo um abraço Eu te ensino Todo um abraço Naquele que me fortalece Toma E essa sombra Aquela que é do choque Eu te ensino É Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém, nós Aplaudo o Senhor nesta noite Deus é bom Meus amados, muito obrigado Meus amados e queridos Eu quero nesta noite ser grato a Deus Por estar aqui com o pastor Fernando Toda a igreja, meu querido Felipe Os demais obreiros, enfim a igreja Quero agradecer Enfim, todos que me receberam Irmãos, se fosse Passar na casa de todo mundo, Beto, pelo amor de Deus Era 5, 10, 5 Mas não dá Então eu faço o seguinte, eu marco para estar na igreja Porque aqui eu encontro todo mundo Aqui fica fácil de dar um abraço De dar um abraço aos meus amados E sou grato a Deus por tudo Meu querido Dantas Amigão do coração, tá Irmão e amigo Nos recebeu hoje, estivemos ali Foi bom demais Ele tem as ocupações, mas chegou Antes de eu sair de lá Mas a família Abençoado, uma gracete Eu tinha enfim, todo mundo Sou grato a Deus por cada um de vocês Que tem nos recebido Amém? Amados Pregar hoje Depois de... É, vai Bom Depois que vocês Que pregou meu amigo Meu amigão Pastor José Vel Jesus Fica difícil Fica difícil José Vel É um bom Acaba bom de mensagem, né Mas a palavra não é minha A palavra é do Senhor, né Depois eu acerto Porque eu disse Ei camarão Tu era pra ter passado lá Depois que eu passasse Porque aí eu fazia os assentos, não? Pra mim tem o que fazer, né? Mas eu louvo a Deus por tudo isso Amados Eu quero trazer uma palavra Pra igreja nesta noite E Deus colocou no meu coração Pra uma palavra Na verdade Eu Já tinha sido comunicado Com certeza Há uma comunicação muito estreita Dos obreiros O pastor Fernandes E a minha querida Edneide Já tinha passado a mensagem pra gente, né E A gente sabia que estava aqui no culto E Possivelmente Eu acredito assim Estava acertado, né Pra mim trazer uma palavra, né Então Eu fiquei pensando Jesus, que pregar Mas eu digo Como eu vou o seguinte Eu estou de férias Estou descansando uns dias Tirando uma folguinha Diz aí camarada Como é que tu tá? Estou de férias De folga um pouco lá da igreja Das nossas atividades E eu digo Eu vou deixar à vontade O Espírito Santo é quem vai fazer Amém? Vamos para nosso tempo A palavra Opa, tá aqui o meu relógio Deu certo Terminarei no horário Mais o Evangelho de São João Evangelho de João No capítulo de número 20 20 Né Capítulo 20 Quero ler Estes versículos Da palavra do Senhor Nesta noite O qual Eu vou começar a ler Capítulo 20 Versículo 19 O texto sagrado Diz assim Chegada pois E disse-lhe Jesus Outra vez Pai seja convosco Assim como o Pai Me enviou Também Eu vos envio A voz E havendo Uma palavra Uma palavra Nesta noite Para falar sobre Redirecionamento Da visão Vou repetir Um redirecionamento Da visão Na verdade Meus amados Começarei E já entrarei direto Naquilo que Deus colocou No meu coração Para esta noite Para um redirecionamento Das coisas De igreja E empresa E faculdade Sei lá Qualquer coisa Que Motive Que movimente Pessoas É necessário Algo Que é indispensável Chamado Unidade Diga comigo Unidade Não há Redirecionamento Se não tem Unidade É no lar Com a esposa Alguma coisa Com a família E aí vai De repente Vai tudo bem Mas Aí aconteceu Algumas coisas E aí você precisa Redirecionar tudo A unidade É indispensável Para o redirecionamento Um nome difícil Mas vocês vão me ajudando aí Unidade Irmãos amados E visão Elas andam juntos Diga assim Unidade Diga unidade E visão Andam juntos Não pode Não pode se olhar Para acolá E todo mundo Andar para cá Não Então se está Alguma coisa Está errado Para onde você olha Todo mundo vai junto É assim Quer um exemplo Simples Olhe para as garças Quando voam É um objetivo É um objetivo só Uma visão só E todas No mesmo passo Em unidade Quem entendeu Diz amém E tantos outros Se eu fosse dar exemplo Unidade Não existe Nada Nada Mais poderoso Do que A unidade Não brinque Não tem Bomba atômica Não tem um governo Não tem um líder maior Nada É mais poderoso Na terra Do que a unidade Você pode ter o conhecimento A capacidade Alguma coisa Que você queira Acrescentar Como sinônimo Disto Pode ter o que tiver Mas se não houver unidade Não adianta Não anda O mais poderoso Na terra Algo poderoso Na terra Chama-se unidade Agora deixa eu falar Uma coisa para a igreja Isso quando eu Deus colocou no meu coração Eu ainda não estava aqui Eu estava bem longe daqui São coisas espirituais Quem entendeu Diz amém São coisas espirituais Deus não vai fazer Com que o anjo Chegue aqui em cima E Oh Eu estou falando para vocês Não Deus usa homens Seres igual a seres Homens igual a homens Porque a palavra é dele Mas o espírito É quem conduz Satanás odeia a unidade Diga assim comigo Satanás Odeia A unidade Agora olhe para a esposa Para o amigo Para o seu vizinho Diz Nós precisamos mais de Unidade Diga 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 Repre Fale bem forte Fale Fale Nós precisamos mais de unidade Quem concorda comigo Glória Fica o nome de Jesus Sabe irmãos Tudo que o inimigo não quer É que haja unidade Eu vou começar por aqui Eu vou sair um pouquinho aqui E não estranhe Porque vocês já me conhecem Conviveram conosco Nós convivemos com vocês Quer um exemplo bem prático Bem presente Na sociedade moderna E no nosso Brasil E por aí a fora Por exemplo Se criaram agora Leis mundialmente Falando Não é só no nosso país Que Homem não pode mais casar É estranho eu falar assim É só para chamar a atenção Isto é Que homem Agora Se precisar Casa com homem E mulher Casa com mulher Eu estou falando assim Mas vocês entendem Claro que não é bem assim Agora os irmãos Imaginem Que o propósito de Satanás É quebrar Uma unidade Chamada Família Eu estou falando Algo Que isto está no meu coração Que Deus tem falado Para mim Não para mim falar Para você Mas para mim falar Para mim mesmo Satanás Satanás Odeia Quando A unidade De família Unidade De propósito Satanás Detesta Ele quer quebrar Agora Olhe para mim Satanás Detesta Quando a igreja O povo de Deus Mantém-se Em unidade Muitos Aqui Nunca mais Esquecerão Esta palavra Porque amanhã Ou ainda hoje Satanás Vai dizer É besteira Isso não vai a nada Siga-se ao caminho Não siga-se ao caminho Mantenha-se unido A Cristo Mantém-se unidade De família Unidade De propósito Tremendo A Deus Seguindo este caminho Com o objetivo único Alcançar a terra prometida A pátria Celestial Unidade Para a glória Do nome de Jesus Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Quando o povo de Deus Está unido Nada pode parar Este povo Repita comigo Quando o povo de Deus Está unido Nada pode parar Este povo O povo de Israel E aí vai Se eu fosse falar A unidade Meus amados irmãos É um produto Da visão Você tem visão De crescimento Da sua empresa Do seu comércio Do seu trabalho Alguma coisa Não esqueça A unidade Não Aprenda isto Ela é um produto Da sua visão Da visão de Deus Na sua vida Deixa eu lhe dizer uma coisa A visão É a chave Para a unidade E unidade É o segredo Do sucesso De qualquer Coisa Repito Repito A visão É a chave Para a unidade E a unidade É o segredo Do sucesso Quem entendeu Diz amém Quem tem visão aqui Glória Fica o nome de Jesus Qual é a sua visão Eu tive visão Desde garoto De entrar no ministério Deus me deu Essa oportunidade Eu faço com muito amor Eu não sou pregador Eu digo sempre que sou pastor Qual é a sua visão Onde você quer chegar É o segredo Isto é a porta É uma chave Sem unidade Meus amados irmãos Eu estou falando Dos discípulos Você vai entender Sem unidade É impossível O reino Subesistir Sem unidade Não tem reino Que subsista Ele quebra Quantos estão dispostos A se submeter A visão de Deus Na sua vida Diga amém Deus tem uma visão nova Para você Nós precisamos Redirecionar Agora eu entro no texto Para terminar a minha palavra Acredito eu Que o que eu falei É suficiente Para ver a visão Dos discípulos Agora vamos para o texto Os discípulos Estavam Acorçados Presos Trancados Em um quarto Em uma sala Não sei aonde No monte Na serra Tudo trancado Com medo Tinham cometido Falhas Que não era Para ter cometido Quando Jesus Chamou um Aou Lá nos evangelhos Lá no passado Jesus chamou Para uma missão E eles De repente Estavam trabalhando Eram empresários Outros eram médicos E aí vai Jesus chamou todos E eles saíram Numa missão Com Jesus Gloriosa Todo mundo Saiu certo Que eles não voltavam mais Mas quando de repente Jesus dá uma volta Quando volta Eles Mudaram de plano Abandonaram A missão Voltaram A pescaria Cada um voltou Ao seu escritório E pronto Jesus volta Na beira da praia Diz O que vocês estão fazendo aqui Como é que foi a pescaria Pedro disse Ah pescamos a noite toda E Nada Apanhamos Não deu certo O que eu fazia antes Há 20, 30 anos atrás Eu fui fazer novamente Não deu certo Não consegui pegar nada Jesus foi Deu um exemplo Diz Tá bom Faça o seguinte Lancem a rede Desse lado de cá Bote aqui pra cá E a Bíblia Sagrada Diz que eles foram lá E quando lançaram a rede Pronto Foi uma fartura de peixe Que deu pra eles Sobrou pra todo mundo E eles ficaram impressionados Apavorados Angustiados Porque tinham tomado Uma direção Errada Mas no texto sagrado Irmãos amados Jesus olha para os discípulos E Fala com eles E eles estão Todos apavorados Haviam Perdido A esperança Jesus havia Morrido E eles não sabiam mais O que fazer Maria já tinha ido Para o sepulcro E tinha ficado Sentado lá a noite toda Estava chorando E era uma coisa triste Amargura total Nos corações Jesus chega Para os discípulos Já A tarde Daquele dia O primeiro dia da semana E estavam lá No domingo E eles estavam Todos tristes Jesus chega E Entra No salão Na sala E olha para eles E diz assim Paz seja convosco Isso é muito normal Eles estavam Tão insensíveis Tão cegos Da visão Que Deus havia dado Dos pronunciamentos Da forma Como Jesus Te ensinava De tudo que ele aplicou Que eles Simplesmente Seram pais Amém Observe que Jesus dá um tempo Irmãos amados No texto E aí Jesus faz E conversa com eles E vocês não estão entendendo Eles seram não Amados Esse tem sido O problema Dos cristãos Da atualidade Jesus se manifesta Jesus se apresenta Abençoa O Senhor vem Manifesta o seu poder Traz alegria Dá sonhos Revela alguma coisa Mas nós estamos Tão envolvidos Com o secularismo Que Que não acontece nada Nós não sentimos Nada Não sentimos emoção Não sentimos alegria Não sentimos a presença Do Senhor A não ser quando Nós estamos juntos Ou quando estamos Em aperto Ou quando a alegria É transbordante Em algum momento Mas nós buscamos Muitas vezes Alguma coisa Para que nos motivemos Para que nos alegremos Para que isso demonstre A presença De Deus Deus está falando Com alguém Nesta noite E eu não tenho dúvidas De que é uma palavra Dirigida a alguém É necessário Jesus Levantar as mãos Novamente E dizer Vocês estão vendo Aqui a marca Dos cravos A marca Dos cravos De Jesus Não deve mais Estar nas mãos Mas deve estar Nos corações Daqueles que o adoram E o espírito E a verdade Que em meio As tribulações Em meio As fantasias Tecnológicas Que estão todos os dias Na sua mão Mas você não deve esquecer O que tem que estar Dentro da alma Do coração do homem É um homem Chamado Jesus Cristo A paz plena Que em meio É tudo Ele sempre Permanecerá firme E dizendo Paz 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 seja contigo Louvado seja o nome De Jesus Parece que o pavor É tão grande A criminalidade A desordem A falta de respeito A onda De desonestidade Que nós deixamos De olhar para Jesus E ficamos Mergulhados Ou envolvidos Até o pescoço Neste Madilama De incerteza E esquecemos De que Jesus Cristo O príncipe da paz Não está tão longe De você Ele está perto De você Abrace isto Mesmo envolvido Com o mundo Que nós estamos Envolvendo Mas meus amados irmãos Não esqueça Abrace esta paz Amado Jesus Não pelos olhos físicos Mas pelos olhos espirituais Redirecione Sua visão Aquele que pagou O preço lá na cruz E todos os dias Diz Eu te dou paz Eu te dou paz Parece que estamos Como os demais Do mundo Que não tem esperança Nenhuma Está esperando Só o dia de morrer Eu não estou esperando O dia de morrer E nem quero saber Quando vai ser Eu estou esperando O dia da vida eterna De morar com Cristo Em glória Que seja Pela volta de Jesus Ou numa topada No canto de uma calçada Para mim não importa Mas o que nos interessa Meu querido Felipe É estar afirmado em Jesus Cristo Quando ele falar Pai seja contigo Eu já estou abrindo os braços Glorificando a Ele Na esperança da vida eterna Jesus olha para os discípulos E cansado Diz Pai seja convosco Ele disse Assim como o Pai me enviou Eu envio a voz Aprendamos uma coisa Muitas vezes nós queremos paz Para nós mesmos Paz na família Paz em tudo Mas Eu quero dizer uma coisa Com muita convicção Deus não lhe deu paz Para você viver em paz Estranho né Deus lhe deu paz Para você transformar Também não tem problema Esta paz vai voltar Contanto que vocês devem cumprir A minha missão Conversava com um obreiro hoje Aqui da igreja Um irmão hoje E a gente conversando E até falando de algumas coisas espirituais Ele disse a coisa mais gloriosa Não é você pregar É você viver Aquilo que você prega Pregar é fácil Pegar o microfone Aqui dá para qualquer um Qualquer um vai falar alguma coisa Isto é fácil Mas nesta noite Jesus Cristo Chegou para os discípulos Eu sou a paz Eu tenho paz Eu ofereço paz O que eu tenho É dar para vocês Mas não fiquem para vocês Levem outros Que não tem Através do testemunho Da forma como você Se conduz no trabalho Na empresa Como você se comporta Era isso que Jesus estava fazendo O Senhor Jesus Foi até os discípulos E fez algo glorioso Ele assoprou Não é apenas fazer Isso é fácil É fácil Ele estava dizendo Meu querido Jorge Vocês estão mortos Eu estou dando vida Só prefácio Mas Jesus estava dizendo Eu dou vida Tenham vida Vida com abundância Quem crê no poder de Deus Aqui nesta noite Diga-se Eu tenho vida Pergunta para o irmão Que está lá Você tem vida Tem vida Tem vida Você tem vida Eu tenho vida No Espírito São Parece ser estranho Falar isso Eu tenho vida Para viver E tenho vida Para morrer Tenho vida Para mim E vida Para dar É de acordo Com o que Jesus pede A vida A vida que eu vivo Agora Paulo diz Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Tanto faz viver Como morrer A vida que eu tenho É dele Levado Seja o nome de Jesus Tenha vida em Cristo Vida para viver Vida para abençoar os outros Vida para morrer Para o mundo Vida para viver Alguma coisa Para morrer por alguém Para dar a sua vida Isto é Batalhar Em favor daqueles Que não tem Dos menos favorecidos Daqueles que não tem Uma vida alegre Feliz Transfera isto Demonstre paz Demonstre alegria Meu santo Levante-se no nome De Jesus Cristo Viva uma vida plena Em unidade com Deus Mas demonstre Não apenas hipocritamente Ai eu estou tão alegre Isso não é alegria Alegria É ter motivação Para servir É ter motivação Para servir os outros Que não lhe falta Você dar amor Não lhe falta amor Você dar perdão Não lhe falta perdão Você transmite alegria E quanto mais você dá Mais você tem Este escopo do Espírito Santo Que está na tua vida Que me motiva Que me motiva E que nos faz andar para frente Levado seja o nome de Jesus Redirecionando A sua visão Nós precisamos Igreja Urgentemente Redirecionar A nossa visão Vou terminar Volto o texto Os discípulos Sem visão Apagados O Senhor vai lá E dá uma injeção de ano Ai eles Mudam a visão A visão A visão é tão gloriosa Meu querido Júnior Na vida dos discípulos Na Mestre Tão gloriosa Marquinhos Eu só para Chamar a atenção De vocês Assim que eu sei o nome De quase todo mundo Aqui Pelo menos Se congregaram comigo Não é não Zé Milton Foi tão gloriosa Que eles Se levantaram Estavam com medo Aprenda isso aqui Com medo do judeu De matarem Eles se levantaram Quebraram a porta Saiu para fora E disse Menino Agora é tudo É para viver É para morrer Eu vou sair para fora Voltaram E na primeira embaixada Capítulo 2 Parece capítulo 3 Guia dos apóstolos Lá está Pedro Subindo né Com João Com Tiago Com João né Vai subindo A porta formosa Pastor Fernando Para me ajudar E vai lá Ele não está nem aí Os discípulos Que mataram Jesus Perdão Os judeus Carrasco Que mataram Jesus Estavam lá E ele ia todo dia Subia Para o tempo Que segundo o registro Arqueológico Era um lugar alto E ele subia E dizia E ele não estava nem aí Se amarrou viver A prova é Que ele chegou Para o camarada lá Que estava Jogado no chão Vários dias Pedindo esmola E Pedro Olha para ele E disse O que você quer? Eu só quero uma esmola Mas todo dia Você me pede uma esmola Eu não tenho esmola O que você quer? Isso é uma esmola Ei amado Redirecione a sua visão Tem muita gente Pedindo esmola por aí A esmola de fé A esmola de bênção E aí a esmola De todo jeito Está pedindo esmola Está só pedindo esmola Vai na igreja Vou ver o que aquela tem Ah vou ver o que tem aquela outra E fica de igreja em igreja Buscando esmola Cabe com isso Deus não é Deus de esmola Bendito seja o santo nome de Jesus Sabe o que Pedro disse? Diz Olha menina A parada hoje é diferente Eu vou subir de novo E lá vai Pedro Subindo novamente Vai subindo Quando o camarada Me deu esmola Ele disse mais uma vez Eu já lhe falei Que eu não tenho prata Que eu não tenho ouro Não sou dono de moeda Não sou dono de nada Mas o que eu tenho Eu isto te dou Levanta-te E anda louvado Seja o nome de Jesus Cristo Quem redireciona a visão Tem a autoridade de Deus Ei meu querido Minha filha Meu amado Você tem a autoridade de Deus Na tua vida O Senhor está redirecionando Seus pensamentos Sua comunhão com Ele Hoje Não busque Isso ou aquilo Para que alguém Ore pelo seu filho Isso é glorioso Você buscar um pastor Alguém Está tudo certo Mas você mesmo Faça Ore Peça para Jesus curar Ore pela sua empresa Junte sua família Lá no quarto Na sua casa Em vez de ficar Todo mundo Zap zap para lá Zap zap para cá Junta todo mundo Dar as mãos E hoje nós vamos Redirecionar Os nossos pensamentos Deus abençoar Deus abençoa minha empresa Vai abençoar minha pipoqueira Sei lá Qualquer coisa Deus vai me abençoar Deus vai abrir a porta Vai ter faculdade Para minha filha Vai ter oportunidade Os empregos estão faltando Mas lá em casa Não vai faltar o pão Louvado seja o nome de Jesus Tem enfermidade Mas tem cura também Louvado seja o nome do Senhor Tem perturbação demoníaca Filho dando trabalho Repreenda No olho de Jesus Cristo Isso é redirecionar a visão Quantos concordam comigo Diga amém Os discípulos saem Numa nova visão E tudo começa a mudar Saíram para pregar Uns voltaram espancados Feridos Esporfeteados Chorando Angustiados Porque sofreram perseguições Outros já ficaram na prisão Outros voltaram alegres Felizes Porque Jesus tinha salvado E era tão glorioso Que na primeira embaixada Felipe Três mil pessoas Aceitou a Jesus Como salvador E eles estavam alegres E eles estavam alegres Morreram esquartejados Apedrejados Mas não saíram mais da visão Não estou desejando isso Para você Para você Mas nesta noite O sopro do Espírito Santo De Deus está aqui Aleluia Não apenas o sopro Físico Mas é o sopro da alma A angústia A amargura A tristeza O desano Já foi falado Nesta noite aqui Ela sai Quando nós permitimos Que o Espírito de Deus Sopre sobre nós A sopro do Espírito Santo De Deus Aqui não por mim O Espírito Santo Não está aqui Porque eu vim pregar O Espírito Santo Está aqui Porque você veio Ouvir A palavra Louvado Seja o nome de Jesus O Espírito Santo De Deus Não está aqui Apenas porque abrimos A igreja Mas o Espírito Santo Está aqui Porque você sentiu Sede de Deus Nesta noite De beber Desta água Se você ler O capítulo 21 Todo o capítulo 20 Você vai ficar maravilhado E amanhã Com certeza Deus lhe dará Uma nova visão Para você anunciar A palavra Para você se levantar Da mesbice Da mesma coisa Voltar para fazer O que não era O que Deus não autorizou Vai em frente Meu irmão Não volte mais atrás Se o pensamento Era de retorno Não A não ser que seja Redirecionamento Pela visão E o poder Do Espírito Santo De Deus Na sua vida Vamos cantar No nome de Jesus Fique de pé Por um pouco Por favor Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Estamos todos Congregados Aqui Cante, cante Eu quero orar E dar por você Certamente Abençoados Também Há um clima Há uma espera De amor Uma força Que se move Entre nós Algo novo Deus está por fazer Com este Com este ovo Há quem Muito Quer bem Seu Espírito Te dar Algo novo Algoilage Uma igreja Forte 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 A cabeça das nossas vidas Eu creio Deus e Jesus Comprei em nós Os seus planos Vem Senhor E reina hoje aqui Oh, aleluia Estamos todos congregados aqui Certamente abençoados A um viva Uma espera de amor A força que se aguarda entre nós A um povo Deus está por fazer Com este povo Há quem vai do que eu brilho Seu Espírito Ele vai derramar Aleluia Mas uma igreja Seu Espírito Seu Espírito Ele vai derramar Comprei em nós Os seus planos Vem Senhor Vem Senhor Seu Espírito E reina hoje aqui Aleluia A louvor de Aleluia Vem Senhor Tua história Escrevai Através das nossas vidas Amém Desejamos Desejamos Comprei em nós Os seus planos Vem Senhor E reina hoje E reina hoje aqui Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor E reina hoje aqui Eu quero orar por você Nesta noite Eu sinto uma paz No meu coração Eu sinto O mover do Espírito Santo Nos corações Nesta noite aqui Deus sabe O inimigo das nossas almas Está realmente incomodado Porque falamos de unidade E de visão Visão de Deus O povo não pode parar Se há visão A unidade A propósito de Deus Em nossas famílias Em nossas vidas E não devemos esquecer disto Eu quero que você dê-lhe a sua mão Ou seu irmão Aí onde você estiver Pegue na mão dele Se você puder alcançar Se não puder Não tem problema Não se incomode Se a pessoa está do seu lado Você não tem comunhão com ele É apenas um momento Isso é apenas um exemplo simbólico De unidade Apenas algo que Deus Colocou no meu coração Para que nós dessemos as mãos Não leve em conta a minha oração Mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus Falando ao seu coração Talvez você está tocando na mão de alguém Que por um motivo A esposa ou filho Alguém da família Por um probleminha Não estava É tão agradável Nem o diálogo Mas o Espírito de Deus Está promovendo unidade Nesta noite Nos corações Bendito Eterno Deus Que ao tocar Desta Harmonia sinfônica Nesta noite Seja como também O tocar Do teu Espírito Nos corações Trazendo paz Aos nossos corações Que tu faças Acessar a guerra Dentro do meu interior Nesta noite Que tu dê A visão Tua A cada um dos teus Filhos Que estão aqui Nesta noite Que não seja A visão individual De alguém Mas que seja A tua visão Na minha mente Clareando agora A nossa mente Espírito Santo Para que a visão Seja tua Nesta noite Que o teu Espírito Santo Esteja como uma lanterna Sobre a mente De cada um dos teus filhos Senhor Começando pela minha A nossa mente Nesta noite Senhor O teu Espírito Se move neste lugar Há um sopro Do teu Espírito Sobre almas Sobre vidas Aqui Eu tenho convicção Não é motivação Não é emoção É convicção De que o teu Espírito Habita no meio Deste povo Pois está escrito Na palavra E nós tomamos Promessa A promessa Disto Pai amado Tomamos posse Da promessa Deus que haja Unidade entre nós Unidade para vencer O mal Unidade para avançar Unidade Senhor amado Para que os projetos Familiares Se concretizem Unidade para que Haja harmonia No casamento Unidade para que Haja harmonia Senhor Senhor Na família Unidade para estar Sempre ouvindo A tua voz E a tua palavra Ecoa sobre os nossos corações Pai seja contigo Pai seja com a igreja Pai seja com o povo Que as marcas do cavalo Esteja inserida Na nossa mente E no nosso coração Afasta todo o mal Toda a obra satânica Todo o poder das trevas Da vida Da família Dos projetos Da igreja Afasta para a beleza Mas para que seja manifesto A tua paz nesta noite Eu abençoo Para o poder Do nome de Jesus Cristo Amém Amém